Salve, salve rapaziada! Eu sou o DJ Ruivo, boa noite paquete de noite, bom dia paquete de dia, mais uma vez aqui no canal, tá? Quero agradecer a todos os fãs, todos os amigos do funk aí, hoje recebemos uma notícia muito triste, tá ligado? Pro funk, eu penso assim, a gente não pode ser individualista. Notícia triste porque envolve o ritmo, envolve um cidadão que queira ou não saiu do gueto, que eu já fui contra algumas atitudes dele, como vários também são contra as minhas atitudes, né? A gente não tá aqui pra questionar, mas a gente tem que ser justo e o correto, né? A gente não pode também ser, porque a gente teve uma discussão com o funano de tal, ou com o ciclano de tal, que a gente tem que ser injusto. Não, a gente tem que ser justo, entendeu? Então eu vou em cima o quê? Das coisas que eu aprendi, das coisas que eu defendo, das coisas que eu acredito, e das coisas que a gente, em comunhão com outras pessoas que são do funk, né? Passam a visão e a gente, peraí, vamos fazer a analogia, realmente, isso aqui não tá, entendeu? Isso aqui não tá certo, isso aqui tá certo. Então eu, DJ Ruivo, sempre me junto com as pessoas que são do funk, né? Pra fazer essa comunhão e em debate, né? Em debate, discutir algo que no fim a gente tem que avaliar se é bom ou ruim pro funk. Tem muitas coisas que eu falo aqui em vídeo que não vem só do Ruivo, vem através dessa comunhão. Hoje eu recebi isso aqui, ó, velho, quero que você mostre aqui, ó, isso aqui é muito triste, tá ligado? Quer ver, ó, isso aqui é muito triste, ó. Eu tô aqui pra dizer que não dá pra eu ficar correndo de um lado pro outro, sou trabalhador, tomada de prisão pra mim, eu sou pai de dor, filho, não nasci pra viver isso, entendeu? Sempre fui trabalhador, passei uma vez no sistema, não queria passar de novo, mas ficar correndo de um lado pro outro não dá. Tenho família, tenho uma equipe de trabalho, então não tenho necessidade disso. Me tornei pra entregar, valeu, pra agradecer a todo o público aí que o meu trabalho me apoiou, o público LGBT, aos advogados, aos DJs e MCs que me ajudaram aí, valeu por ter postado, muito obrigado a todos, valeu, breve, breve, tudo de volta. Ó, gente, de verdade, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, esse vídeo aqui não tem edição, tá, gente? Isso tá meio tremido e tal, não sei o quê, porque eu quero fazer um vídeo bem, bem, bem caseiro mesmo, pra mostrar pra vocês que eu tô insatisfeito com isso. Isso até desmotiva a gente que é funkeiro, cara, porque a gente tá muito tempo no funk, a gente já perdeu tantos amigos no funk, né? Eu quero que vocês deixem um comentário de vocês, o que vocês acham da prisão do DJ Renan da Penha. Na minha visão, eu, DJ Ruivo, eu acho um absurdo, o cúmulo, não é um absurdo, o cúmulo do absurdo, é inadmissível aceitar uma injustiça, né, com companheiros de trabalho, porque o cara, já falou aqui, ele é pai de duas filhas, irmão, entendeu? O cara é trabalhador, ele falou várias vezes, eu sou trabalhador, né, todo mundo sabe que quem nasce em comunidade se depara com várias situações, coisas boas e coisas ruins, na favela não tem mar de rosas não, cara, entendeu? Tem seus espinhos, né, como em qualquer lugar, eu já vi muito playboy, tá ligado? Matar, roubar, muito playboy, pai de família, já conheço o playboy que virou bandido, entendeu? Cometeu vários crimes, aí conheço assim, ó, na caminhada da vida, e tá solto porque teve dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, parça, o cara é DJ, irmão, ele não vai deixar de falar com o traficante, ele não vai deixar de falar, né, irmão, com bandido, bandido também é ser humano, irmão, independente das escolhas dele, cada um tem suas escolhas. Eu escolhi a música, a música me libertou de várias coisas ruins, né, irmão? Eu tenho amigos, companheiros de classe, de família, que virou bandido, mas porque ele quis, não foi falta de estrutura, falta de base familiar, não, que isso aí tá numa pessoa, irmão, tá na sua escolha, cada escolha tem a sua consequência. Então, irmão, o DJ Renan da Penha, né, por mais que eu tenha criticado de algumas atitudes que ele teve, ter espancado o menor, que uma vez ele espancou o menor, aquilo ali, né, qualquer pai de família que tem filho não ia aceitar. Mas a gente virou amigo, troca ideia no Instagram, né, coisas de música, porque eu sou músico, músico com músico tem que falar sobre música, músico não fala de bandidade, entendeu? Então o cara é músico, o cara é DJ, produtor, entendeu? Eu acho isso uma injustiça, estão perseguindo o cara porque o cara tem uma mídiazinha e tal. Então eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aí, pra que vocês, o que vocês acham da prisão, desse pronunciamento do Renan da Penha, é triste ver um cara, né, mais uma vez o funk sendo taxado como crime, mais uma vez o funk sendo marginalizado, que ele não tá trelando, se ele não fosse o DJ Renan da Penha, nada disso tava acontecendo, porque isso acontece várias vezes, você cumprimentar um traficante, dar um sinal, não sei o que, não sei o que lá, porque o ritmo do Rio é diferente do ritmo de São Paulo, entendeu? Mas assim, o cara é produtor musical, irmão, o cara é músico, é DJ, entendeu, irmão? Eu penso assim, cara, onde que vai parar esse Brasil, cara, tantas coisas pra gente se preocupar aí, a saúde tá precária, né, a educação tá precária, por que vocês não dão atenção mais pra isso? Cadê os governadores aí, né, os prefeitos de cada cidade, vamos se juntar pra fazer um país melhor, irmão, porque pra fazer um país melhor, começa pela cidade, pelo nosso município, não adianta esperar lá, o cara lá no Brasília, ah, vai mudar o Brasil, mas o Brasil é dividido por partes, por cidades, tem que começar a mudança em cada cidade, irmão, entendeu? Tem tanta coisa pra mudar nesse país, cara, funk é cultura, cultura, quando o pessoal vai enxergar que o funk é cultura, o funk é cultural, tão discriminando várias pessoas, o Smith passou pela mesma coisa, vários MCs lá do Rio passaram por mesma coisa, por discriminação, falar que os caras associado o quê? Associado à música, eles cantam o que acontece na favela, isso se chama funk, entendeu? Fazendo relatos, igual o rap, o rap faz relatos de cada acontecimento, nas favelas, nas comunidades, eles falam a realidade que acontece, né? Os americanos lá na gringa falam a mesma coisa, só que falam inglês, como tem muito cara burro que não entende inglês aqui no Brasil, acha que eles cantam coisas bonitas, não? Tem muito cara americano, muito artista americano que fala um monte de coisa, só que é inglês, entendeu? Tipo assim, o Renan da Penha, ele não é criminoso, irmão, dá pra ver, eu troco ideia com o cara, eu não sou amigo do cara, mas um cara que é criminoso, ele não vai estar no cenário, ele não vai estar no cenário, se apresentando, botando a cara à tapa, se ele estivesse nos bastidores, não botasse a cara, é uma fita, irmão, o cara bota a cara como artista, artista, não tem como ele ser do crime, não tem como, eu não tô aqui pra ser advogado de ninguém, mas isso aqui é triste, é pro funk, rapaziada, deixa o comentário de vocês aí, entendeu? Porque a gente já perdeu tanta coisa no funk, cada vez mais o funk sendo degrade, degrade, tá sendo rebaixado, entendeu, irmão? E o funk não é isso, o funk é a alegria do povo, funk é diversão e lazer, certo, rapaziada? Então deixa os comentários aí, obrigado aí, se inscreve no canal, tamo junto, essa é a minha opinião aí, quem não gostar, essa é a minha opinião, certo, irmão? Isso aqui é muito triste pro funk, irmão, de verdade.